Oiê! Hoje o vídeo é simples, gente. Na verdade é para responder uma pergunta que algumas pessoas próximas a mim fazem quando descobrem, quando sabem que eu fiz intercâmbio para a Irlanda. Por que a Irlanda? O que te motivou a ir para lá? Por quê? Então, para começar, na verdade essa ideia toda veio porque eu queria coisas novas na minha vida. Eu não sou muito da rotina não. Eu sempre amei estudar inglês, então o inglês sempre foi presente na minha vida, eu sempre gostei muito. Inclusive eu falo disso em vários vídeos aqui no canal. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar alguns linkados aí para vocês irem mais a fundo. E quando eu estava ali finalmente terminando a minha graduação, eu decidi que eu queria viver o inglês no meu dia a dia, sabe? E também conheci a cultura por trás de uma língua. Ali eu já comecei a pensar que eu queria fazer intercâmbio, que eu queria ir loguinho, que eu precisava, sabe? Eu precisava sair da minha zona de conforto e viver isso. E eu não vou mentir para vocês, mas a minha vontade era ir para a Inglaterra, para Londres. Mas, gente, assim, meu orçamento definitivamente não cobria isso. Era muito caro ir para lá. Ali eu comecei a ver destinos mais em conta, procurar alguns destinos mais em conta. E a Irlanda totalmente se destacou. A Irlanda fica na Europa, tem como língua principal o inglês. É fácil demais viajar para os países vizinhos. Então ali a Irlanda já me enganhou. Aí eu comecei a pesquisar esse país mais a fundo. As histórias da Irlanda, as paisagens, assim, de tirar o fôlego, a facilidade de estudar por lá, os preços mais em conta. Eu li depoimentos falando que os irlandeses eram muito acolhedores, muito alegres. E, então, assim, o sotaquezinho carregadinho, isso tudo me encantou demais. E já era certo, já. A Irlanda era a minha escolhida e estava tudo ok. E como, assim, eu nunca tinha saído do Brasil, nunca tinha ficado muito tempo longe da minha família, do meu namorado, dos meus amigos, eu decidi que eu faria um intercâmbio um pouquinho menor. Então ele durou quatro meses. Me pareceu um bom tempo para estudar, para conhecer a cultura, para trabalhar um pouquinho também, porque havia necessidade, no caso. E para conhecer vários lugares, viver aquela experiência. Eu posso dizer que a Irlanda foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Assim, ó, nenhum intercâmbio é perfeito, nenhum país é perfeito, mas tudo é superado quando você vive várias coisas pela primeira vez. É a melhor sensação que existe. Mesmo que essas coisas que você está fazendo pela primeira vez não sejam, assim, à primeira vista, tão interessantes, mas você sempre tira algo bom. Mas, sério, a Irlanda não é o que eu pesquisei. É muito mais, muito mais. A Irlanda é fascinante, é encantadora. Sério, eu podia ficar o dia inteiro falando aqui para vocês. E eu não vejo a hora de visitar a Ilha Esmeralda novamente. Uhul! Quero levar todo mundo que eu gosto junto comigo. Vocês também. Então, tá explicado. Se você gostou do vídeo, dê um likezão, porfão. Comente aqui embaixo qual é a sua prioridade na hora de escolher um país de destino para o seu intercâmbio. Se você já foi, o que você viu, o que te encantou. E se você também escolheu a Irlanda, por que você escolheu a Irlanda? Deixa aqui nos comentários. Você sempre pode estar ajudando alguém. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que está em dúvida de qual será o seu destino. Ou até para aquele amigo que escolheu já a Irlanda, mas que quer se certificar que fez a escolha certa. Inscreva-se no canal Potatoes para ver videozinhos toda semana. Siga também o canal Potatoes nas redes sociais e internéticas. Eu posto bastante coisa por lá. Eu prometo que você vai gostar. Tenha um ótimo 2016. Eu desejo tudo de bom para vocês nesse ano. Que seja um ano de realizações. Nas realizações de sonhos ou na sua vida profissional. Eu brinco que o meu ano já começou no finzinho de 2015. Não queria falar nada, mas... Tô muito feliz. Beijos. Obrigado a todos por assistir. Bye! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri